É minha gente, mais uma vez eu digo, relacionado a reforços, porque o que aconteceu hoje lá no Quimicão, a gente viu que mostra o quanto o Corinthians não é referência e mesmo assim foi e empatou com o Palmeiras e a gente está vendo que o futebol, literalmente aqui de São Paulo, tem alguns altos e baixos e a gente não pode tirar por base alguns clubes e às vezes a força de vontade se sobressai, foi algo que aconteceu hoje lá no Quimicão e para quem acompanha o canal, vocês viram que eu falei que poderia dar zebra e deu zebra e eu digo mais, São Paulo e Agua Santa se preparem que eu acho que vamos ter grandes surpresas aí o Agua Santa tem total possibilidade de ganhar do São Paulo, na minha opinião modesta mas aí vão me chamar de louco como me chamaram no chat, vão falar que eu estou falando muita bobeira como falaram no chat, mas enfim, está guardado o que eu falei na live de ontem à tarde então fiquem aí com o estribucho do Neto e do Mauro César um fala mal do Corinthians e do Vitor Pereira, falando que o Corinthians só sabe falar do Vitor Pereira defendendo o Flamengo com unhas e dentes e quando o time dele sai das competições ele lembra do Palmeiras e o mesmo acontece com o Neto se liga no que o Neto fala, que ele lembra do Palmeiras, lembra do Abel Ferreira esses caras tem um amor platônico pelo Abel Ferreira e pelo Palmeiras, é incrível mas a tristeza deles é a minha alegria e ver eles tristes é bom demais os dois, Mauro César e Neto, para mim são duas escórias da mídia que infelizmente tem o poder da oratória para poder falar para muitos mas enfim, não tem preparo nenhum, principalmente o Mauro César o Neto ainda se torna uma certa figura, mas esse Mauro César é um tremendo do idiota e ele não esquece de São Paulo, é brincadeira, se liga aí bom, acabei de chegar em casa cara, esse foi um dos grandes vexames do Corinthians deixa eu falar uma coisa para vocês fui jogar bola em Peró, fiz gol, fui jogar em Angatuba, fiz gol sabe, com 56 anos, com vontade, disposição, calor desgranhento não quero tirar os méritos do Ituano que o Jefferson Paulino foi o menor homem em campo junto com o Raí Ramos não quero, não acreditava que o Ituano pudesse ganhar do Corinthians a classificação, essa é a grande verdade agora, vamos falar a verdade que vexame pô, perder três pênaltis jogando dentro de casa jogando com 43 mil pessoas num campeonato paulista mais ou menos, vai, para não tirar os méritos do Ituano do Palmeiras, né, que vai ser o campeão Palmeiras, né com a ajuda de todos, com a força de todos com a força divina, com a humildade do Abel Ferreira o Palmeiras que, né, que, nossa mãe do céu vai ser o Palmeiras mas que vexame sabe, jogar bola medíocre que jogou 43 mil pessoas eu tava em Angatuba hoje com as 5 mil pessoas pô, dá um tesão de jogar bola, cara mas uma vontade com 56 anos ô, que vexame e essa eliminação é um vexame, né é um tremendo vexame, independentemente do campeonato não ser o mais importante por que que é um vexame? porque deu-se importância a isso a torcida lotou o estádio nos últimos jogos também e tal, aquela empolgação toda eu acho que é hora do Corinthians pensar menos nessa coisa do Vitor Pereira olhar pra sua realidade e tentar se organizar agora eu não avalio a qualidade do futebol jogado se tá rendendo se a coisa tá avançando se alguns jogadores ainda tem algo a oferecer de fato ao Corinthians ou se é hora de mudar se é possível mudar porque tudo virou Vitor Pereira Vitor Pereira, Vitor Pereira tudo é Vitor Pereira os setoristas do Corinthians ficam de madrugada vendo o Flamengo jogar pra poder falar do Vitor Pereira da transmissão do jogo pra poder falar do Vitor Pereira o cara tá lá no Rio o problema é monstruoso tem ganhado o Vasco amanhã aí tá lembrando o Vitor Pereira eu fico impressionado é uma paixão é um amor assim, um amor não correspondido é uma assim, uma mágoa meu Deus que falta de amor próprio desse pessoal, gente sigam em frente o Corinthians é um clube gigantesco vai levantar a cabeça vai sim seguir em frente mas não se olha pra isso quando o Flamengo perde e é eliminado e faz um fiasco e tudo mais os caras não olham pro seu próprio time e ficam curtindo essa onda uma coisa esquisita meio mórbida estranha